Antes da música, formou-se em direito, trabalhou também como correspondente do jornal, ou seja, como jornalista, mas felizmente pra todo mundo, tornou-se um cantor e de muito sucesso. Tá agitando a galera, vamos curtir ao seu Valença, no Bande Folia. Eu queria dizer pra vocês que hoje eu fiz um show em Paudalho, e de lá eu voltei com o rádio ligado. Em nenhum momento eu ouvi uma canção referente ao nosso carnaval. Isso é, como diz Boris Casoy, uma vergonha. Tá certo? Agora é o seguinte, enquanto existir, vocês gostando, e a gente, a gente vai se inspirando. É ou não é? E eu tô, quando eu falo isso, não é em meu nome, porque eu já alcancei o status que não tem quem me derrube, tá? Mas, mas é em nome das pessoas que procuram fazer canções que saiam de dentro do seu coração, entendeu? Esse é o momento que o Alceu tá conversando com o público presente aqui no Marco Zero, e com uma característica de uma personalidade muito forte. Ele sempre fazendo as suas manifestações, dando a sua opinião com relação à música brasileira. Sempre fazendo questão pra que se valorize a sua cultura, e sobretudo, aqui do Nordeste, onde ele nasceu. É muito bacana. Eu sou fã também da sua opinião, e concordo com o Alceu. Vamos lá, Alceu. Nos fatucãs cheguei, todo mundo chegou, descendo ladeira, fazendo poeira, usando calor. Nos fatucãs cheguei, todo mundo chegou, descendo ladeira, fazendo poeira, usando calor. E na mistura colorida da massa, fui bater na praça, a todo vapor. Me escantei, passando pelos vários, cheirei a menina e voei pelos raios. No pique do frevo, caí como um raio. Me segura se eu caio, 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 me segura se eu caio. Nos fatucãs cheguei, todo mundo chegou, descendo ladeira, fazendo poeira, usando calor. Nos fatucãs cheguei, todo mundo chegou, descendo ladeira, fazendo poeira, usando calor. E na mistura colorida da massa, fui bater na praça, a todo vapor. Me escantei, passando pelos vários, cheirei as menina e voei pelos raios. No pique do frevo, caí como um raio. Me segura se eu caio, me segura se eu caio, me segura se eu caio, me segura se eu caio. E na mistura colorida da massa, fui bater na praça, a todo vapor. Me escantei, passando pelos raios, cheirei a menina e voei pelos raios. No pique do frevo, caí como um raio. Me segura se eu caio, me segura se eu caio, me segura se eu caio, me segura se eu caio. Eu caio, eu caio, eu caio, eu caio. Eu caio, eu caio. Se eu caio, caio por cima dos olhos dessa menina, se cocô com dois, vem lá e vai. Ai, ai, ai. Eita, olha a bruxa! Aê, dá um show, bruxa! Lindo! Eu caio, eu caio, eu caio. Eu caio! Palmas para o cinza e branco e o cinza e negro! E agora eu vou cantar uma música chamada Frevo da Lua, que eu ensino todos os anos a vocês. Daqui a cinco ou dez, vinte anos, ela vai ser um grande sucesso. Vamos lá! Lua tão linda, lua, lua, lua de Olinda. O sol abraça Recife, tá chegando o carnaval. Lua, 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 lua. Olha aí! Vai! Lua tão linda, lua, lua, lua de Olinda. O sol abraça Recife, tá chegando o carnaval. Lua tão linda, lua, lua, lua de Olinda. Orsi Populi, Orsi Dei! Lua tão linda, lua, lua, lua de Olinda. O sol abraça Recife, tá chegando o carnaval. Lua tão linda, lua, lua de Olinda. Ganhei a gata, a gente se amando, no escurinho da praia. Lua tão linda, lua, lua, lua de Olinda. Lua tão linda, lua, lua, lua de Olinda. Lua tão linda, lua de Olinda. Lua tão linda, lua de Olinda. Quando o sol despertava, viola e nada dormia Lua tão linda Lua, lua, lua violenta O sol abraça, resídua, tá chegando o carnaval Rua, lua, lua, ml Lua, 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 lua Crasseu, tá chegando o carnaval Rua, lua, 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 lua Lembrei do marco zero Onde ganhei a nada Da gente se amando No escurinho da praça Mergulhei meu sonho Real, fantasia Quando o sol despertava E a boa chovia Lua tão linda Lua, lua, lua O sol avança Recife, tá chegando o carnaval Lua, lua linda Lua tão linda Lua, lua, lua O sol avança Recife, tá chegando o carnaval Lua, lua linda Alceu Valença Fazendo 40 anos de carreira Aqui no Marco Zero A gente vai pro intervalo Voltarei